Salve, salve, nação! Saudações! Flamengo meteu três na Universidade Católica do Chile e nós vamos assistir agora os melhores momentos e comentar, ok? Quero pedir aí o seu like, a sua inscrição aqui no canal, se você é novo aqui, inscreva-se no canal, seja bem-vindo, principalmente se você é flamenguista, valeu? Conto com você aí, hein? Muito obrigado a todos, batemos 630 mil inscritos, valeu, galera! Quero dar aqui os créditos, né, cara, para o cara que preparou com muito carinho aqui os melhores momentos, canal 1001 Tutoriais, valeu? Link na descrição aí, dá uma força aí para o cara também. Simbora aqui para o vídeo, galera, vamos lá! Vamos começar o jogo no Maraca, saída de bola da Católica, pita o árbitro, tá rolando mais um... É só fazer, Gabigol, por cima! Não, Gabigol! Cara, que replay rápido! Nem teve o replay do Gabigol! Gabigol perdeu um gol incrível agora! Olha o Everton Ribeiro, que passe! Era por cima driblar o goleiro, né? Duas opções! Gabigol quis entrar no meio do goleiro, não deu! Bola não passa no meio do goleiro! A marca do pênalti passou, um toque para o goleiro! William Arão, galera! Artilheiro do Mengão nos últimos dois jogos, três gols! Aragol! Do Flamengo! É o Aragol do Mengão! De cabeça, mais um! Paulo Souza vai à loucura! Ia falar, vai à festa, vai à loucura! Foi pênalti, hein? E foi pênalti! Olha o replay, galera! Um purão nas costas, pênalti! Não tem var, né, cara? Muito pênalti! Rapaz, toda vez que a bola chega na área do Flamengo, é um Deus nos acuda, né? Um cruzamento na grande área, você vai rever a escapada ali pela direita? Quem aparecia ali era o Cuevas, a bola acabou saindo! Impressionante! Que bolão para o Mateuzinho! Não, Mateuzinho! Não é assim! Caiu! Olha o Mateuzinho, cara! Tropeçou nas pernas e caiu! Arrascaeta, que bola, hein, Arrascaeta! Que bola! Cara, esse goleiro salvou pelo menos seis bolas, cara! Boa jogada! Jogadaça! Defesaça! Escanteio para o Flamengo! 26 minutos de abafa puro do Flamengo no Maracanã! Achou o Gabigol, dominou! Olha que bola, hein! Carregou, ajeitou! Na cavadinha, Bruno de cabeça pra fora! Bruno Henrique não costuma errar tanto! Hoje ele errou demais, cara! A mira do Bruno hoje não tava afiada, hein! Você vai rever! Arrascaeta protegeu, olhou, bateu pro gol, não desviou! Nossa, essa bola não desvia, hein! Essa bola ia lá no canto, hein, galera! Que ia nascer o golaço do Uruguaio, mais um! O Pérez tá me reclamando com a defesa, você vai rever! Olha, ele posiciona e bate! Na hora certa, o Paz estica a cabeça e faz o quarto por mais um ângulo pra você! Andres, puxou, olhou, vai levantar na grande área! Era no meio, Pablo desvia, ela vai pra fora! Tiro de meta para a Católica! Ei, Gabigol, não foi seu dia hoje, hein! Perdeu muito gol! Olhou, tocou, arrascaeta, chegou nela, cruzamento, Bruno Henrique de cabeça pra dentro, pintou o segundo! Um gol bonito, cara! Um gol bonito! Bem trabalhado! Jogou muito bem o Everton Ribeiro hoje! Jogou muito bem, foi eleito o melhor em campo, né? Arrascaeta iria fazer também, velho! Arrascaeta tava na bola! Nossa, o Bruno Henrique hoje, hein! Meu Deus! E vem de novo o Flamengo, Bruno Henrique rolou, Gabigol pra fazer esse gol! Faz, Gabigol, é agora! Pegou o goleiro Pérez! Bruno Henrique Pérez de novo, mas ele ganhou perdido do gol! Cara, o Gabigol perdeu três gols incríveis, cara! Mais um gol perdido do Gabigol e uma defesa espetacular do Pérez! Tem mais um ainda! Vai, Hugo! Meu Deus, cara! Como o Hugo Souza é ruim! Olha isso! Ele fica olhando a bola, velho! Ele não vai na bola! Nossa! Por sorte agora, hein! Bola no travessão! Nossa, o Hugo Souza é fraco demais! Olha ali! Um deixa pro outro, o outro deixa pra um! Cara, o Santos tem que voltar urgente, cara! O Diego Alves! Agora ele defendeu! Olha, ele tira a bola ali, né? Olha isso, galera! O terceiro gol do Gabigol, cara! Como que ele perdeu esse gol, né? Faltou isso aqui, cara! Era só encostar na bola, Gabigol! Ele recolhe a perna ali, não sei, cara! O que que aconteceu? Arrascaeta! Chuta no gol, Arrascaeta! Ou passa aqui pro Bruno Henrique! Flamengo criou, acho que talvez o menor lance do segundo tempo agora, hein! Para o Flamengo! Teve aquela oportunidade que o Gabigol perdeu aos 13 minutos no cruzamento do Mateuzinho, né? É verdade! Olhou pra área e experimentou direto pra fora! Tiro de meta para o Flamengo! O Flamengo perde muito gol, galera! Não pode perder tanto gol assim! Olha a lambança! Olha a lambança! Meu Deus! O Hugo ficou sentindo quem apareceu ali pra salvar foi o João Gomes! O Hugo, ele fica indeciso pra sair, velho! A Arrascaeta girou, protegeu, vai fazer! A Arrascaeta! A Arrascaeta hoje não estava brilhante, galera! Ele errou muito também, cara! Era pra ele passar a bola ou fazer o gol aí! Gabigol deu graças a Deus que o Pedro perdeu esse gol, hein! Mas, olha aí! Golaço! Olha isso, cara! Dois jogadores marcando ele, ele fez o gol! Ficou ruim pra você, hein, Gabigol? Você perdeu três! O Pedro fez o dele! Entrou ali no finalzinho e fez o dele, hein! Pedro! Olha só! Eu sei que você deve estar cansado de me ganhar! Olha só! Isso aí! Olha só, galera! Vou deixar nessa imagem aqui que ficou bacana! Cara, o Pedro, ele perde aquele gol, mas em seguida ele faz o dele, né! O Gabigol teve três grandes chances e não fez! Ficou ruim pro Gabigol, hein! Olha só! Vai vendo! O Pedro, ele perde gol, mas ele guarda também, né, cara! E o Gabigol perde muito gol! O Arrascaeta hoje não estava numa noite brilhante! Quem jogou bem, no meu ponto de vista, o Ilharão, não é porque fez o gol, não! Lá na defesa ele ajudou bastante! É, o Everton Ribeiro, né, foi eleito aí pela Comembol o melhor em campo! Eu acho que jogou bem pra caramba! Rodrigo Caio jogou bem! O Ayrton jogou bem também, gostei muito do Ayrton! Ah, eu acho que esses daí... E o Pedro, né, que entrou e fez o gol, né! Eu acho que esses caras foram os que salvaram o trabalho aí do Paulo Souza, vencendo por 3x0! O que é que eu achei do jogo? Primeiro tempo, cara, eu achei que foi muito bom, né, o primeiro tempo do Flamengo, finalizou 13 vezes, né, fez dois gols e criou muita chance! O goleiro defendeu várias bolas! No segundo tempo, um Flamengo mais pragmático, mais cansado, né, parece que o Flamengo estava cansado no segundo tempo! Depois que o Paulo Souza fez as substituições, o time deu uma melhorada, com a entrada do Pedro, com a entrada do Lázaro, e tanto é que o Pedro vai e faz o gol, quase no final do jogo, né! Mas assim, o Flamengo do segundo tempo foi bem abaixo, né! O Flamengo do primeiro tempo foi um, do segundo tempo o outro, normal, nada de anormal, né, tudo normal! Porque foi assim contra o Ceará também, e eles empataram no final! Mas, cara, eu diria pra vocês o seguinte, Se fosse um time mais difícil, o Flamengo teria se complicado hoje, viu? Porque nas poucas oportunidades que eles tiveram, eles ofereceram o perigo para o gol do Flamengo, né! O Hugo Souza, cara, ele é muito indeciso, ele não sabe se sai ou se fica no gol, e tanto é que teve a bola no travessão, né, quase foi gol aí da Católica, e essas saídas dele, assim, confusas, erradas, pode complicar o Flamengo, cara! Então, o Santos tem que voltar logo, e o Diego Alves tem que, sei lá, cara! O Diego Alves é melhor que o Hugo, né? Não é possível, cara! Olha a história do Diego Alves! Tem que dar mais chance para o Diego Alves! Se o Santos não pode jogar, tem que dar mais chance aí para o Diego Alves jogar, porque o Hugo Souza não dá! Ele pode complicar a vida do Flamengo no mata-mata! Deus o vive! Ainda bem que foi contratado o Santos, né? Senão a gente estava ferrado, galera! Fim de semana tem um confronto do Flamengo contra o Goiás, né, pelo Campeonato Brasileiro, e vamos ver, o Goiás é muito melhor, olha só o que eu estou falando, o Goiás é muito melhor do que a Universidade Católica, então vai ser uma parada mais difícil, a vantagem é que o jogo é no Maracanã, né? Então, essa é uma vantagem. Valeu, galera! Vocês gostaram, cara? Se não gostou, gostou, deixa o like para ajudar o canal, tá bom? Se inscreva aqui, seja bem-vindo, e a gente está aqui para trazer muitos vídeos bacanas para vocês. Saudações e até o próximo vídeo. Valeu, fui!